E agora, finalmente, a última música do livro, Dança Polonesa, página 92. Ela é uma coisa, tem uma melodia muito bonita, então capricha bastante na mão direita, nas notas da melodia, cantar essas notas, né? Quando eu falo cantar, é aparecer um pouco mais do que a mão esquerda, caprichar nos sinais, ok? Vai acontecer logo aqui no começo, depois um pouco também, lá com o segundo dedo, logo em seguida a mesma tecla com o outro dedo, então atenção no dedilhado dela, ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí ela também vai aparecer igual aqui no compasso três né compasso de quatro primeiro tempo tá aqui segundo terceiro e quarto tempo estão nesse ré é só vai entrar com acorde no quarto tempo é primeiro segundo e terceiro aqui no quarto tempo é que entra aqui com acorde isso vai acontecer de novo aqui no compasso 11 e aqui de novo aqui ó lá com o quarto dedo em seguida a mesma tecla só que eu toque com outro deles tá tudo marcado aí é só prestar atenção mesmo